Comprometidos com o passado Estudo 5 da EBD Da revista Conquista de Canaã Josué, Juízes e Ruth Esse trimestre está sendo estudado por nosso EBD EBD da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro Da qual eu sou uma das professoras do corpo docente Sejam todos bem-vindos a nossa EBD online Da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro Hoje, 15 de março de 2024 Sejam todos bem-vindos e bom estudo para todos Nosso texto bíblico está em Josué 5, 18, 1 a 10 e de 20 a 22 E o nosso texto áureo Nosso texto áureo está em Josué 21, 44 Vamos começar lendo então o texto áureo da nossa lição de hoje 21, 44 O Senhor lhes deu paz com os povos vizinhos Conforme havia prometido aos seus antepassados Nenhum dos inimigos conseguiu resistir Pois o Senhor deu ao povo de Israel a vitória sobre eles O Senhor cumpriu todas as boas promessas que havia feito ao povo de Israel Então Nossa lição começa com nossos objetivos gerais Que é entender o motivo pelo qual o povo de Israel estava comprometido com o passado Por que eles precisavam estar comprometidos com o passado? Vamos analisar e ver isto hoje E também entender a importância espiritual da renovação da circuncisão Da circuncisão e da celebração da Páscoa E outro objetivo específico que a gente pode destacar é renovar a aliança com Deus Por meio da oração, estudo da Bíblia e participação nas atividades da igreja Então, para começar, vamos então para ver um pouquinho da história do povo de Deus Do povo de Israel Vamos ver um pouquinho dessa história O povo de Israel tem uma história linda Registrada nas páginas das escrituras Tudo começa com Abraão Tudo começa com Abraão Recebendo o chamado para deixar a casa dos pais E para ir a uma terra prometida Uma terra que o Senhor mostraria E Abraão obedeceu Temos o registro nas escrituras que ele teve um filho Chamado Isaac E Isaac teve dois filhos Jacó e Esaú Da descendência de Jacó Temos a formação do povo de Israel Jacó teve seu nome mudado para Israel E Jacó teve doze filhos E após um período de muita fome na terra Eles foram para o Egito Lá, seu filho José Que Jacó pensava que havia morrido Era o governador Ele pede para toda a sua família morar no Egito E depois de quatrocentos anos de escravidão no Egito Quatrocentos anos de escravidão no Egito Deus levanta Moisés Para libertar o povo E levar-o para a terra de Canaã Terra que emana leite e mel Este passado do povo hebreu Não tinha como ficar no esquecimento O povo estava comprometido com o passado Então vamos ver agora a primeira parte do nosso estudo Que aponta para Josué 5 Nós temos aqui a circuncisão e a Páscoa Vamos ler um pouquinho da palavra de Deus Todos os reis amorreus do lado oeste do Rio Jordão E todos os reis cananeus que viviam no litoral do mar Mediterrâneo Ficaram sabendo que o Senhor havia secado o Jordão Para o povo de Israel passado E como o povo de Israel estava chegando Eles ficaram com medo E perderam toda a coragem Perderam toda a coragem A circuncisão em Jigal O Senhor Deus disse a Josué Prepare algumas facas de pedra E façam a segunda cerimônia de circuncisão no meio do povo Josué fez as facas E circuncidou os israelitas no monte da circuncisão Ele fez isso porque todos os homens que tinham idade para guerrear Quando saíram do Egito Haviam morrido pelo caminho no deserto Todos os homens que saíram do Egito Tinham sido circuncidados Mas isso não foi feito com nenhum dos que nasceram durante a viagem pelo deserto O povo de Israel havia andado 40 anos pelo deserto Durante esse tempo Todos os homens que saíram do Egito Em idade de guerrear Tinham morrido Porque haviam desobedecido a Deus Os senhores Deus tinha dito que não ia deixá-los ver a terra boa e rica Que ele havia jurado dar aos seus antepassados Mas os filhos que tomaram o lugar dos pais Não haviam sido circuncidados durante a viagem pelo deserto Esta foi a nova geração que Josué circuncidou A nação inteira ficou acampada Até que sararam todos os que foram circuncidados E o Senhor disse a Josué Hoje eu tirei de vocês a vergonha de terem sido escravos no Egito Foi por isso que chamaram aquele lugar de Jigal E este nome continua até hoje Os israelitas estavam acampados em Jigal Na planície em volta da cidade de Jericó E ali comemoraram a Páscoa Na noite do dia 14 do primeiro mês No dia seguinte Comeram alimentos daquela terra Cereais torrados E pão sem fermento Depois disso Os israelitas não tiveram mais o maná Por quê? Porque ele parou de cair do céu Desse ano em diante E eles começaram a comer os alimentos da terra de Canaã Então lemos até aí Nós temos então aqui a cerimônia da circuncisão E a nova, a renovação da cerimônia da Páscoa Por quê? Porque Deus queria deixar bem claro para o povo O que havia acontecido no passado E deviam ser marcos Para que a nação jamais esquecesse o que Deus fez Desde o princípio com o seu povo escolhido O povo de Israel Ações de Josué Temos aqui as ações de Josué Josué 18 de 1 a 10 A tenda foi armada em Siló Após conquistar a terra Ainda restavam sete tribos Que haviam repartido a sua herança Depois de conquistar a terra Na terra da tenda da revelação em Siló Josué repartiu a herança com sete tribos Josué pediu para escolher três homens de cada tribo Para percorrerem a terra E demarcarem segundo as suas heranças E depois voltariam a Josué Em Siló, Josué lançou as sortes para eles perante o Senhor E ali Josué repartiu a terra entre os israelitas Conforme as suas divisões Os levitas não tinham parte Por quê? Porque eles eram sacerdotes do Senhor E os sacerdotes eram herança deles do Senhor Gade e Rubem, meia tribo de Manassé Já haviam recebido Bom, então temos aí as ações de Josué Aí temos agora uma coisa muito interessante Que é chamada as cidades de refúgio Está registrado em Josué 20 O que eram essas cidades de refúgio? Eram cidades para as quais Pessoas que haviam cometido crime sem querer Matou alguém acidentalmente Matou alguém por engano Matou alguém sem ter uma intenção de ódio Nem nada foi por engano, por equívoco Então essas pessoas, esses assassinos Teriam direito a um refúgio Então a cidade é chamada de refúgio Foi uma coisa ordenada por Deus E Josué fez cumprir Então nós temos aqui Então Josué 20 Vamos ver um pouquinho de Josué 20 Sobre essa ordenança das cidades do refúgio Josué 20 Josué 20 As cidades para fugitivos O Senhor ordenou a Josué Diga ao povo de Israel Escolha algumas cidades para fugitivos Eu falei dessas cidades a vocês Por meio de Moisés A pessoa que sem querer Ou por engano Matar alguém Puderá fugir para uma dessas cidades Para escapar do parente da vítima Que está procurando vingança O fugitivo irá ao lugar do julgamento Na entrada da cidade Onde ficavam aqueles anciãos Para ouvir os casos Na entrada da cidade Explicará aos líderes O que aconteceu Então Eles o deixarão ficar na cidade E lhes darão um lugar para morar ali O povo da cidade Não entregará o fugitivo Ao parente que está procurando vingança Eles protegerão o fugitivo Porque matou alguém sem querer E não por ódio O fugitivo ficará na cidade Até ser julgado Na presença do povo dali E até que morra O grande sacerdote Que estivesse vindo naquele tempo Aí poderá voltar para sua cidade A cidade de onde fugiu Então tem aqui o nome das cidades Que foram designadas Para acolher essas pessoas Que matam por engano Cidades de refúgio Então vamos seguindo Compreendendo com As cidades da tribo de Levi Em Josué 21 Nós encontramos Uma distribuição desse lugar E dessas cidades Entre aquele pessoal da tribo de Levi Os chefes das casas paternas Dos levitos Pediram a Eliazar O sacerdote a Josué E aos chefes das casas paternas Nas tribos de Israel Que atendessem o que o Senhor ordenou Ou seja Que era para dar cidades para habitar E os arredores E os arredores para seus animais Temos o informe bíblico em Josué 21 44 45 Olha só Deus atendeu Aqui diz o seguinte E o Senhor E o Senhor Lhes deu Descanso De todos os lados Conforme tudo Quanto havia jurado A seus pais Nenhum de todos Os seus inimigos Pôde lhes existir Mas a todos O Senhor Lhes entregou Nas mãos Nenhuma palavra Falhou De todas As boas coisas Que o Senhor Prometera A casa de Israel Tudo se cumpriu Esse é o nosso Deus maravilhoso O que ele promete O que ele cumpre Ele realmente Faz nas nossas vidas Então nós temos Vamos avançando Josué Abençoando As duas tribos E meia Tá aí Josué 22 De 1 a 9 22 de 1 a 9 Então aqui nós destacamos O seguinte Josué Chamou os Rubenitas Os Gaditas E a meia tribo De Manassés E disse-lhes Tem desfeito Tudo quanto Moisés Servo do Senhor Vos ordenou Bem como Tem desobedecido A minha voz Em tudo quanto Vos ordenei Nunca Desamparastes Vossos irmãos Até o dia de hoje Mas Atendestes Cuidadosamente A ordem Do Senhor Vosso Deus Agora o Senhor Vosso Deus Deu descanso A vossos irmãos Como lhes prometeu Voltai Voltai Ele e a ele E a ele cultuai De todo coração E de toda alma Tá aí Josué 22 De 1 a 5 Josué os abençoou E os despediu E eles foram Para as suas tendas E disse-lhe Voltai Para as vossas tendas Com grandes riquezas Com muito gado Com prata E ouro Com cobre e ferro E com muitas vestes E repartir Com vossos irmãos O despojo Dos inimigos Os filhos de Rubem Os filhos de Gade E a meia tribo De Manazés Voltaram Bom Então aí já vemos Essa nova distribuição Agora temos O tópico O altar do testemunho Que ocasião foi essa? Que cerimônia foi essa? Que causou tanto Rebuliço E tanta incompreensão No início Está em Josué 22 Josué 22 Está em Josué 22 De 10 a 34 Então aqui nos diz o seguinte A palavra Quando os filhos de Rubem Os filhos de Gades E a meia tribo de Manazés Chegaram à região Junto Junto Ao Jordão Eles edificaram ali Um altar de grandes proporções Um altar imenso Quando os raílitas ouviram falar Que eles edificaram um altar Eles reuniram-se todos em Siló Para guerrear contra eles Ficaram zancados E ouvir essa notícia Mensageiros foram enviados E disseram-se que haviam edificado O altar Assim diz toda a comunidade do Senhor Que desobediência cometestes Contra o Deus de Israel Deixando hoje de seguir o Senhor Edificando um altar Para vus rebelados Hoje contra o Senhor E os filhos de Rubem Os filhos de Gades E meia tribo de Manazés Falaram Que não fizeram O altar para o holocausto E nem para sacrifício E sim Aí veio o verdadeiro motivo Daquele grande Daquele grande altar Que foi construído ali Era só para servir de testemunho Entre as suas gerações Era para testemunhar A futura geração Eles com alegria Iriam dizer Vede o modelo Do altar do Senhor Que os nossos pais fizeram Não para o holocausto Nem para sacrifício Mas para ser testemunho Entre vós Entre nós e vós Eles afirmaram Que jamais iriam rebelar-se Contra o Senhor Ou abandoná-lo Ele azar o sacerdote E os príncipes Que o acompanhavam E o chefe dos militares de Israel Ao ouvirem o relato Ficaram satisfeitos E disseram Hoje Sabemos que o Senhor Está no meio de nós Porque não desobedeceste ao Senhor Agora Livraste os israelitas Da mão do Senhor E os israelitas Ficaram satisfeitos Com o relatório Do sacerdote Eliasar E louvaram a Deus Os filhos de Rubio E os filhos de Gade Colocaram o nome de altar De testemunho Pois disseram É um testemunho entre nós De que o Senhor É Deus E agora Vamos partindo Para a conclusão Do nosso estudo É o seguinte A gente vai pensando No povo de Israel Que o povo de Israel Tinha muito apego A sua história E com toda razão Tinha todos os motivos Para ter esse apego A sua história Eles tinham Afinal de contas Sido escravos no Egito Durante 400 anos De escravidão E agora Deus levanta O grande líder Moisés E os liberta Da escravidão No Egito E os leva Para a terra De Canaã A terra chamada Que emana Leite e mel É muito importante Ter compromisso Com a nossa história Com o nosso passado Com a nossa história Se a gente pensar Como surgiram Os evangélicos No Brasil Como surgiram Os batistas Nós temos gratidão Nós temos reconhecimento Por aqueles Que vieram plantar Cimento do evangelho Aqui Para que chegasse Ao nosso conhecimento Nós honramos A memória Desses missionários Que vieram Não importa Se eram batistas Se eram de outra Denominação Mas vieram E plantaram igrejas E plantaram missões E plantaram A nossa denominação Forte e pujante Que nós temos E conhecemos até hoje Temos que ter Essa honra Pelo passado Como tinha o povo de Israel Aqui é o seu passado Lembrar de onde viemos É necessário Para sermos gratos A Deus Pelo estado atual E pelo presente momento Que vivemos Pessoalmente Eu gostaria de testemunhar Que quando eu era criança Meu primeiro contato Com o evangelho Foi ainda Muito infantil Quando eu fui levada Pela minha mãe E fui levada Pelas minhas primas Para a igreja Para assistir Os cultos Para assistir O departamento infantil E com que alegria Eu ouvi aquelas histórias Da palavra de Deus Histórias contadas Em inflanelógrafo Ou então Dramatizada Pelas professoras Que eram excelentes E aqueles estudos Feitos pelo nosso pastor Que costumava Até ilustrar Com o auxílio Do quadro negro Ou cartazes Para que as crianças Entendessem Dia de quarta-feira Tínhamos aulas bíblicas Ilustradas Isso era maravilhoso Isso era maravilhoso E então Eu fui crescendo Nessa atmosfera De evangelho De conhecimento Evangelho E aos 11 anos Eu Aos 9 anos Eu me converti Mas era muito criança E os adultos Não deixaram Que eu me batizasse Mas eu não me rebelei Memorial na minha vida Eles pedem que a gente Sinta pelo menos Três marcos Eu me lembro Desse marco Eu me lembro De outro marco Também Quando o pastor Davi Gomes Foi de Rio de Janeiro Fazer uma pregação Em Marcel E meu pai Que era Não era ainda Convertido ao evangelho Aceitou Jesus Como salvador E foi uma decisão Maravilhosa Para toda a vida Então agora A gente podia dizer Eu e minha casa Servimos ao Senhor E o terceiro marco Que eu gostaria de destacar Que a nossa lição Pede que a gente Dê testemunho Dos marcos Do passado Foi quando Eu estava em Recife Num congresso De mocidade Eu só tinha 15 anos Mas eles permitiam Que os adolescentes De 15 anos De 16 e 17 Frequentassem o congresso De jovens E meu pai deixou E eu fui com meu irmão E minha irmã Fomos para Recife Para o congresso E naquele congresso Eu vi uma mensagem Do pastor Davi Gomes Pela qual Meu pai já tinha sido Convertido O pastor Que tinha levado Meu pai a decisão Ele agora falando Da necessidade Da obra Obreiros para a Seara E então Eu me senti tocada Chamada Pelo Senhor Jesus E aceitei E tive que deixar tudo Para estudar Para me preparar Para servir ao Senhor E não foi fácil Porque Como era muito jovem Eles não quiseram E a ideia De sair de casa De Maceió Para Recife Não agradava Meu pai Que era muito tradicional Meus pais Eram muito tradicionais Então ele me deixou Um ano de experiência A mesma coisa Que aconteceu No meu batismo Eu fiquei De um ano Esperando Aí aproveitei Para estudar inglês Para estudar Algumas outras coisas Piano Algumas coisas assim Naquele tempo Não tinha informática Mas tinha Datilografia E também tinha Estenografia Uma coisa que fazia Uns desenhos Enquanto a pessoa falava Então eu estudei tudo isso Enquanto esperava Ter a idade Para ir para o século E me preparar Para servir ao Senhor Aí um ano depois Meu pai perguntou Você ainda tem certeza Do seu chamado Para servir ao Senhor Eu digo tenho Aí ele permitiu Que eu fosse Morar fora de casa Então foi assim Que eu fui para o Recife Ficando internada lá Estudando quatro anos E depois dois anos Trabalhando lá E depois vindo para o Rio O resto todo mundo Já conhece a minha história Então São Marcos também Então a nossa lição Termina pedindo Que nós pensemos No nosso passado O que foi de bom Que aconteceu Nas nossas vidas Que a gente não pode esquecer Que a gente tem que rememorar A lição de hoje Que pede Que a gente lembre Desses marcos do passado O que Deus fez Na nossa vida Que transformação Ele efetuou Na nossa vida pessoal Na nossa família Nos nossos vizinhos E hoje O que é que está faltando Para um compromisso maior com Deus A nossa lição pede Que a gente desperte Essa reflexão O que é que está faltando É oração É estudo da Bíblia Estudo da palavra É envolvimento Nas atividades da igreja Das celebrações Da nossa igreja Nos compromissos Com nossa igreja O envolvimento Com o desafio missionário O que é que está faltando Deixamos então Agora no final Cada um responda Cada um pense nisso E reflita O que é que está faltando Para ser fiel Porque nosso Deus Foi fiel E no passado Já fez tudo por nós E nós honramos Esse passado Nós respeitamos esse passado E queremos então Que o nosso futuro Também seja abençoado Por nosso Deus Nosso Senhor Vamos terminar Com a palavra de oração Senhor Deus Nós te agradecemos Pelo que Jesus Cristo Fez por nós no passado Derramando o seu sangue Inocente Na cruz do Calvário Para a nossa salvação Nós te agradecemos Oh Deus Porque o Senhor nos ama Não obstante Nossos defeitos Nossas imperfeições Nós te agradecemos Oh Deus Porque o Senhor permite Que nós participemos Na tua obra Que nós possamos Comunicar aos outros As boas novas do Evangelho Comunicar que Jesus salva Somente Ele pode salvar E libertar do pecado E da maldição Ele deu a sua vida No Calvário Em nosso lugar Oh Deus Ajuda-nos Para que sejam marcos Que nós lembremos Do nosso passado As coisas boas E a gente possa também Lançar novos marcos Aqueles que estão Se convertendo agora Para que suas famílias Também possam se chegar A Jesus Os seus vizinhos E os seus conhecidos Abençoa-nos Oh Pai E que esse estudo Possa produzir Muitos frutos Para a honra e glória Do teu nome Em nome de Jesus Suplicamos e agradecemos Amém